O que é um buraco negro? Como eles se formam? O que aconteceria com uma pessoa se fosse sugada por um buraco negro? O que há dentro de um buraco negro? Vamos responder essas e outras perguntas no vídeo de hoje. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Então, vamos para o vídeo! Para começar, vamos entender o que é um buraco negro. Essencialmente, um buraco negro é um monte de coisa que está presa em um espaço tão pequeno que nada pode sair. Nem planetas, nem meteoros gigantes, nem mesmo a luz. Mas os buracos negros não são só objetos de destruição. Eles são essenciais e necessários no universo. Eles digamos que são organizadores de planetas. Como eles se formam? Como você já sabe, o nosso sol é uma estrela. Os buracos negros são formados a partir de estrelas. O processo de formação de um buraco negro dependerá do tamanho dessa estrela. Essas estrelas, depois de consumirem todo o seu combustível, elas explodem. Elas sofrem um colapso gravitacional interno. O que resta delas é transformado em um objeto super compacto. Fica tão denso a ponto de ter gravidade própria, o que acaba atraindo tudo. E nada pode escapar, nem mesmo a luz. Estima-se que existem 100 milhões de buracos negros só na nossa galáxia, a Via Láctea. Então, se estrelas como o sol podem virar buracos negros, quer dizer que o nosso sol pode virar um buraco negro? A resposta é não. Porque só estrelas com 30 vezes a massa do nosso sol podem virar buracos negros. Então, digamos que o nosso sol é muito pequeno para poder virar um buraco negro. Então, o sol não vai se transformar em um buraco negro, porque ele não tem energia suficiente para alterar a gravidade atual. Olha só, é incrível ver como o nosso sistema solar é perfeito. Por exemplo, você sabia que se a terra fosse um pouquinho mais perto do sol seria muito quente? E se fosse um pouco mais longe seria muito frio? É incrível ver como tudo funciona de uma forma muito perfeita. Então, vimos que o nosso sol não vai virar um buraco negro. Mas, digamos que a terra fosse sugada. O que poderia acontecer com a terra e os terráqueos? Bom, o mais provável é que os terráqueos morram de uma forma violenta. Ou fritos com o calor da colisão, ou transformados em espaguete. Agora vejam o que o professor de física da Universidade de Ruhr, do Reino Unido, chamado Kelvin Pilber, disse. Se você estiver muito perto de um buraco negro, vai se esticar, assim como acontece com o espaguete. Esse efeito é causado por um grande ente de gravitação que passa pelo seu corpo, explica o professor. Dizendo ainda que as diferentes partes do nosso corpo experimentariam diferentes graus dessa força. O resultado não é apenas um alongamento do corpo em geral, mas também uma compressão no meio. Portanto, seu corpo ou qualquer outro objeto, como a terra, começaria a aparecer espaguete muito antes de chegar ao centro do buraco negro. Isso faria com que as partes mais próximas da terra se estendessem enquanto as outras partes fossem comprimidas pela gravitação diferente. O resultado seria catastrófico. Mas não se preocupe, porque o buraco negro mais próximo da terra está a milhares de anos-luz, e está localizado no centro da Via Láctea. Então fique tranquilo, porque a terra não vai ser engolida por um buraco negro. Mas agora, o que há dentro dos buracos negros? Bom, quando algo se aproxima e cai em um buraco negro, esse objeto se move cada vez mais rápido, até atingir a velocidade da luz. Dentro dos buracos negros, há tudo o que entrou neles. O problema é que não se sabe em que estado essas coisas estão lá dentro. Mas, se fosse possível entrar em um desses buracos negros, o que veríamos? Bom, existem diferentes teorias. Uma das possibilidades é a muralha de fogo, que como o nome sugere, é um bando de partículas em chamas, que iria fritá-lo como uma batata. E também tem aquela velha teoria de que os buracos negros são portais, né? Mas, como não tem nada confirmado, não pode-se dizer que é realmente isso. Sobre a forma, sabemos que os buracos negros são corpos esféricos. E se estiver girando, o que é bem provável, já que todos os objetos no universo giram em algum grau, o buraco negro seria mais largo no centro, ao invés de ser um círculo perfeito. A força da gravidade atrai gás e poeira, o que se acumulam em sua espiral. À medida que o material é consumido, o atrito o aquece a bilhões de graus, produzindo grandes quantidades de radiação e vazando energia e partículas carregadas. Os cientistas que fotografaram o buraco da galáxia M87 capturaram, na verdade, rajadas de radiação dos objetos sugados por ele. Tecnicamente, não é possível ver um buraco negro. É possível, contudo, ver a sombra deles. Uma espécie de ilusão visual criada pela gravidade. Tipos de buracos negros Os buracos negros são classificados em estelares e supermassivos. Os pequenos são chamados de estelares e os maiores são chamados de supermassivos, que podem ter a massa de um milhão de sóis juntos. Estudos da NASA indicam que toda a galáxia tem no centro um buraco negro supermassivo. Inclusive, a nossa, como já dissemos, tem um buraco negro. A Via Láctea abriga um buraco negro supermassivo, denominado Sagitário A, que tem a massa estimada de 4 milhões de sóis. A teoria é de que os buracos negros supermassivos existem desde a origem do universo, enquanto os estelares resultam da morte de uma estrela supernova. Buraco negro gigante O maior buraco negro já descoberto tem a massa de 12 milhões de vezes maior que o Sol. A descoberta foi feita por cientistas chineses da Universidade de Pequim e foi divulgada em 2015. O buraco negro fica no centro de uma galáxia, como ocorre com supermassivos. A estimativa dos cientistas é que tenha se formado a 12,8 bilhões de anos terrestres e tenha uma quantidade de luz de 420 trillions de vezes a massa do Sol. Eles evaporam? Muitos físicos teóricos acreditam que os buracos negros podem simplesmente evaporar. Mas como assim? Bom, os buracos negros emitem radiação, certo? A energia que produz essa radiação vem a partir da massa do buraco negro. E à medida que essa radiação é emitida, o buraco negro perde massa. Os buracos negros emitem mais radiação enquanto eles encolhem. E com isso, eles evaporam mais rapidamente enquanto perdem seu tamanho. Resumindo, eles não vivem para sempre, mas evaporam lentamente, retornando sua energia para o espaço. Existe um limite especial em torno de um buraco negro chamado horizonte de eventos. É nesse ponto que tudo, até mesmo a luz, deve ir em direção ao buraco negro. Não há como escapar uma vez que você cruzou o horizonte de eventos. Eles não podem sugar todo o universo. Esse é um dos fatos mais interessantes sobre os buracos negros. Eles não podem sugar toda a matéria do universo. Porque cada buraco negro tem seu próprio horizonte de eventos, como já dissemos antes. Assim como o campo gravitacional de um planeta. Se a matéria não está no seu horizonte de eventos, ela provavelmente nunca será sugada por ele. Então deixa o seu like, porque deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Eu tive que ler 5 matérias diferentes de 5 sites na internet para poder juntar nesse vídeo aqui. Então deixa o seu like, compartilhe com algum amigo seu. E é isso, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho